E aí galera, eu acho que a gente já pode entrar com o pé direito aqui na próxima DLC do Elden Ring, tá? Que eu vou derreter, obviamente, assim como eu derreti nesse jogo no lançamento, jogo sensacional. E agora temos disponível pra ele aqui o Frame Generation, tá? Nas versões do Luke FZ e do Nukin, né? Sozinha não conseguia fazer o jogo funcionar, tinha que combar com o mod do Puri Dark. E falando em Puri Dark, ele agora tá fazendo aqui os mods do FSR3 para o jogozinho específico. Ele fez pro The Last of Us, eu fiz um vídeo, né? O vídeo anterior a esse aqui no canal foi com o The Last of Us. E agora vamos testar aqui um game que eu não testei ainda e que tá funcionando aparentemente muito bem, que é o Elden Ring. Vamos ver como é que tá a HUD, parece estar consertada aqui também. Vou testar com a 2060 Super aqui com vocês, tá? Inicialmente. Depois eu quero fazer um testezinho na RX 580 pra ver se ela tá rodando legal também. Quero fazer ainda nesse vídeo com vocês, tá? Então se vocês estão gostando da cobertura aqui do FSR3, pessoal, deixa aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Seu like é muito importante, faz com que o YouTube entregue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda e bora partir pros testes em Elden Ring. Vamos lá! Galera, só pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui o Elden Ring precisa de um método diferente, né? Já que ele usa o One Sheet, você vai precisar desabilitar ele pra poder fazer com que o jogo rode em modo offline. Então ele deixa essa instrução aqui no Patreon e eu segui ela certinho, até a risca aqui mesmo e funcionou certinho. Habilitou ali o mod e tudo mais. Então vamos aqui partir pros testes então. Lembrando que esse ainda é o mod Patreon, então você tem que ter acesso ao Patreon, tem que assinar o Patreon pra ter acesso ao Discord e pegar os arquivos também. Não sei se vai ser liberado pro público aí constantemente depois de mais atualizações, né? Porque ainda assim ele tá fazendo em jogos específicos, como eu falei pra vocês, somente até o momento da gravação desse vídeo. Só tem funcionalidade no The Last of Us e no Elden Ring por enquanto. Então vamos abrir o jogo aqui e vamos ver se funciona legal esse mod aqui. Vamos lá! E vamos lá, rapaziada! Eu abri aqui o Elden Ring agora, que é a nossa 2060 Super. Deixa eu mostrar como é que a gente tá de configuração aqui. Bom, estamos na resolução 1440p. Coloquei o Ray Tracing aqui no alto, tá? Só pra gente ver como é que fica com o Ray Tracing também. E gráfico setado aqui no máximo, beleza? Bom, seguinte, né? Vamos abrir aqui o After Burner pra gente ver como é que tá a situação aqui do nosso framerate. Cara, até aqui tá aguentando, né? Esse é o mod a 2060 Super aqui no Elden Ring. Eu vi que ele teve algumas atualizações depois que ele lançou o Ray Tracing, né? Parece ter melhorado também o desempenho do jogo. Eu lembro que em Lingrave, por exemplo, nesse local que a gente tá, né? Tinha bastante stutter, não sei se ainda tem. Aparentemente ali no gráfico do frame time e tal, ok? Talvez uma área legal pra gente testar depois também seja a Liurnia, né? Mas aqui em Lingrave dá pra gente ter uma boa base, tá? Bom, gráfico no 4HDzinho. Lembrando que, pessoal, esse jogo nem tem FSR, tá? Não tem FSR, não tem DLSS e também não tem frame generation. Olha só que bizarro, tá? Só pra falar isso pra vocês. Bom, a gente tá em 36, 37 FPS nessa configuração aqui. E aqui quando a gente aperta a tecla Home no teclado, né? O Elden Ring é o Home que você aperta pra abrir aqui os menus. Deixa eu tirar aqui o Afterburner da frente. E aqui temos algumas opções que a gente pode mexer, né? Como aqui, ó. Se você estiver usando HDR, você habilita essa opção também. Pra desabilitar aqui permitir, né? Na verdade, o Motion Blur. E aqui você tem o upscale, que tá no caso FSR 3, certo? E aqui você pode selecionar também as qualidades. Se você quer outra qualidade, balanceado, performance. Lembre-se que o jogo não tem nativamente FSR 3. E os caras estão conseguindo implementar isso basicamente tranquilamente, tá? Bom, aqui eu tô jogando em qualidade, né? Eu poderia muito bem trocar pra ultra qualidade, por exemplo. Mas eu vi que mexendo aqui dá uns crashes aleatórios. Então, por isso eu não vou querer mexer nesse upscale aqui. Deixei em qualidade mesmo, tá? E aqui temos a famosa opção pra habilitar aqui o Frame Generation. Lembre-se que a gente tava em 37, 36 aqui, olhando nesse local, tá? Vamos ver como é que fica agora se eu ligar aqui o Frame Gen. Vou ligar essa caixinha aqui, certo? Vou apertar o Home novamente aqui. E olha só, o nosso querido FPS já foi pra 64 frames, cara. Com o Ray Tracing no alto, numa RTX 2060, rapaziada. Que coisa absurda, né, mano? É um negócio que eu vou falar pra vocês que não tem lógica, mano. O Puri Dark tá conseguindo fazer aqui. Insano. E lembrando que a HUD do jogo não tá bugando, tá? A HUD do jogo não tá bugando. Lembrando que quando você apertar Home, tem a opção de você selecionar ali o HUD fix, né? No caso, já tava habilitado por padrão. E, cara, muito da hora mesmo, tá? A gente tem um gostezinho no ao redor do personagem. Principalmente se você... Eu virando aqui a câmera. Tá vendo aqui a minha espada, né? Você vê que fica com um blur aqui ao redor e tals, né? Até mesmo na vegetação. Mas assim, cara, comparado àquela HUD que a gente tinha, né? Aqueles problemas de HUD que a gente tinha. Tá muito melhor. E estamos rodando com o Ray Tracing ainda no alto, cara. Bizarro, tá? Bizarro mesmo. Bom, vamos tirar o Ray Tracing só pra ver como é que ele ficaria. Se ele fica aí, por exemplo, até 100 FPS. A gente sabe que Ray Tracing pena demais, né? Vamos ver aqui sem Ray Tracing também. Vou pegar aqui. Vou desativar o RT. Vou deixar o gráfico com o preset no máximo ainda. Bom, acho que teria que voltar pro menu pra ele desligar efetivamente, né? Calma lá, javalizão. Calma lá, meu nobre. Home. Opa, 120? Como é, amigo? 120 frames? 94? Nossa senhora, agora ficou show, hein? Sem o RTzinho. Ficou melhor ainda, meu queridão. 89, 92 frames. E isso dá margem também pra gente aumentar resoluções. Ou deixar o gráfico ali no alto, né? Aí vai de você, na forma que você quer jogar. Principalmente pra pessoas que têm um monitor com alto refresh rate, né? Então, isso aqui, isso ajuda basicamente demais, tá, pessoal? Olha só que maravilha. Aqui ainda em Grave, tendo um desempenho muito bom. Com uma 2060 super. Olha só que maravilha. E a camionobre. Ô, louco. Não me errou, não. NG+. Tá como? Tem cá, você também. Home. Show de bola. Agora é só aguardar a DLC e ser feliz, né? É só aguardar a querida DLC do jogo e ser feliz, rapaziada. Simplesmente sensacional. Sem esses problemas no HUD, galera. Problemas na legenda. Olha. O Ghosting dá pra relevar, viu? Falar pra vocês. Realmente dá pra relevar. Sim. Ó. Dissecando todo mundo aqui a 100 frames, filhão. Muito da hora, galera. Gostei demais. Principalmente por causa da interface, né? Porque os jogos que... Por exemplo, que nem esse daqui. Não só porque ele não tem o frame G nativo. Mas ele nem FSR tem, cara. E a gente consegue fazer essa peripérsia, tá? Isso é muito top, mano. Pera lá. Pera lá que os caras aqui estão achando que... A minha esparada está lisa, né? Como é, amigo? Toma lá. Toma. Abaca a brincadeira. Homem. Nossa, é tanto hard, hein? E é isso, galera. Tá vendo? Você vê que ao longe, né? O Ghost nos inimigos é um pouquinho mais perceptível, tá? Bem mais perceptível. Aparentemente, dependendo da resolução, isso vai ser menor, tá? Então, tem uns probleminhas de Ghost, obviamente, tá? Se você quiser relevar bem, se não, vai ter esses probleminhas ainda. Mas, pelo menos, a interface não está embaralhando, cara. Isso, pra mim, já é muito bom. Bom, vamos tentar agora fazer um teste na 580. Vou colocar ela no Ryzen 5600 aqui. Vamos ver como é que ela se comporta no jogo também. Se a gente vai ter um frame rate legal. E se dá pra jogar com o gráfico até acima ali do alto, talvez. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos ver. Pessoal, vamos partir pra outra configuração que eu tenho aqui agora. Que a gente colocou aqui o nosso Ryzen 5600G e RX 580 do AliExpress, tá? Bom, a gente está sem o mod ainda. Eu estou aqui na configuração Full HD com os gráficos no máximo. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, aqui, galera, 1080p, né? E gráficos no máximo aqui na nossa RX 580, tá? Bom, vamos aplicar aqui de novo. Vamos abrir o Afterburner pra gente ver aqui as métricas. E vamos lá. Estamos em 42, 41 FPS. Até que a 580 aguenta, né? O nosso querido Elden Ring aqui no máximo em Full HD, né? Obviamente está com o preset do FSR em qualidade aqui, certo? A gente tem como trocar os presets também. Mas só pra mostrar pra vocês como que está funcionando, tá? Bom, essa é a média que a gente tem de FPS, tá? Vamos agora aqui, vamos apertar a tecla Home e ligar o nosso querido Frame Generation, tá? Habilitei aqui o rapaz. O rapaz. E vamos lá. Fomos pra 72 frames agora. Olha só que maravilha. Vamos ver a questão da fluidez. Bom, pessoal, eu coloquei um mod pra destravar o FPS do jogo. Eu não sei se realmente precisa, tá? Bom, porque como a gente desabilitou o One Sheet, Então a gente pode usar aqui os mods. Eu não sei se o próprio mod do Frame Gen destrava o FPS automaticamente. Mas eu estou usando o mod pra destravar os 60 frames que o jogo tem por padrão, tá? Eu peguei lá no Nexus Mod também. Mas eu realmente não sei se precisa, tá? Realmente não sei se ele faz esse procedimento automaticamente. De qualquer forma, eu coloquei aqui só pra não ter problema, tá? Pra gente destravar esse 60 FPS. Realmente, cara, você tem uma fluidez muito excelente aqui em 74 FPS. Bom, aqui na AMD o HUD também não bugou. Tá tudo certinho, tudo ok, tá? Com aqueles mesmos probleminhas de Ghost que eu falei pra vocês, né? O radar do personagem é um pouco mais ao longe aqui também. Mas, cara, tá insano demais, rapaziada. Se liga nisso aqui. RX 580 rodando um Weldenzão aqui no máximo, no talo do talo. E, cara, modzinho muito da hora, hein, rapaziada? Isso é louco. FSR 3 salvando a vida aqui das placas antigas. Olha, se pá, eu testo até na integrada com esse mod do Puri Dark aqui, hein? O negócio vai ficar excelente, mano. Vamos que vamos, né? Rapaz, o cidadão aqui não tá querendo ir de arrastar pra cima, não. Calma lá, amigo. Um momento. Homem. Agora vai. Homem. Boa. E olha só, Elden Ringzão. Utilizando o frame gen até numa RX 580. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo, cara. E assim, né? A gente poderia até abaixar o gráfico, né? Pra quem quiser fazer isso. Abaixar o gráfico, colocar no médio, alterar a resolução pra Quad HD, entendeu? Então, a gente tem uma margem bem maior, utilizando o frame generation. Ó, vou até desligar aqui de novo pra gente ver. Bom, desliguei aqui. 48 frames. 47. Ainda assim, ele fica com o FSR 3 habilitado, tá? Só que ele não fica com o frame gen, tá? Quando a gente desliga, ele ainda tem o preset do FSR 3, mas sem o frame generation. E a diferença é realmente notável, pessoal. Realmente aqui tá muito bom, viu? Ó, habilitei novamente aqui o esquema. Show de bola, cara. Show de bola mesmo. Agora vocês podem aproveitar a DLC, a DLC do Elden Ring que tá chegando aí. Da melhor maneira possível, né, pessoal? Até uma 580 aqui. Entregando muitos frames pra gente, tá? E ó, se vocês quiserem, eu trago também na integrada. Tanto o The Last of Us como o Elden Ring, utilizando aqui o mod do Puri Dark. Só deixar aí nos comentários, fechou? É, galerinha, o negócio tá ficando muito bom, hein? O que vocês estão achando aqui do progresso aqui do Puri Dark no FSR 3? Bom, aparentemente aqui, consertando a HUD aí, a gente vai ver mais jogos com esse procedimento, né? Dele meio que separar a HUD por reshade. Então assim ela corrige, né? Não sei como ele faz isso em si, mas fica bom, né? Aparentemente fica muito bom. E vamos ver se vai ter compatibilidade para mais jogos. E se tiver, com certeza eu venho trazer o teste aqui pra vocês, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Seu joinha é muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo para as outras pessoas. Inscreve aqui no canal também, se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Também gostaria de agradecer aqui aos membros do canal. Que contribuem financeiramente para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha ali do AliExpress ou até mesmo da Amazon Brasil. Utilize meus links aqui no comentário fixado ou também na descrição desse vídeo. Que ajuda bastante o canal também, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo ou próxima live. Valeu, falou e até mais. Fui, tamo junto.